O Elixir do Padre Golxê, de Alfonso Daldê, tradução de Almiro Rômes, vós Iba Mendes. Beba, vizinho, e diga-me que tal lhe parece? O Elixir do Padre Golxê, a alegria e a saúde da nossa provença, acrescentou com a triunfante o bom homem. É fabricado no convento dos Bernardos, a duas léguas do seu moinho. Não é verdade que vale bem por todos os chartruz do mundo? Ah, se o senhor soubesse como é divertida a história desse Elixir. Então, sem a mínima malícia, e com a maior naturalidade, na sala de jantar do presbitério, calma e pura com o seu caminho da cruz em pequenos quadros, e os seus cortinados alvos, engomados como sobrepelezes, o abade começou a me contar uma historieta levemente cética e irreverente, à maneira de um conto de Erasmo, o de Assouci. Há vinte anos, os frades Bernardes, ou melhor, os padres brancos, como eram chamados por nossos provençais, caíram em grande miséria. Se o senhor os visse, nessa ocasião, teria sentido piedade do estado em que ficara a casa deles. O grande muro e a torre Pacome ruíam aos poucos. Em redor do claustro, cheio de ervas, fendiam-se as colunatas, e os santos de pedra desfaziam-se nos nichos. Nenhum vitral ficara intacto, e porta alguma estava segura. Nos pátios e nas capelas, o vento de Ródano soprava como em Camargue, apagando as velas, quebrando as vidraças e deitando fora das pias a água benta. Mas o mais triste de tudo era o campanário do convento, silencioso como um pombal abandonado. Os padres, à falta de dinheiro para adquirirem um sino, eram obrigados a tocar matinas como a tracas de pau. Pobres padres brancos, Estou ainda a vê-los na procissão de corpos cristes, a desfilarem tristemente, com as suas capas remendadas, pálidas, magros, alimentados a sidras e a melancias, e atrás deles o senhor Abade, de cabeça baixa, envergonhadísso, por expor ao sol o seu báculo descorado e a mitra de lã roída pelas traças. As damas da confraria choravam de pena, ao passo que os portas estandartes troçavam e riam baixinho, apontando os pobres padres. Os pássaros são magros quando vão em bando. A verdade é que os infortunados padres brancos tinham chegado a perguntar a si mesmo se não fariam melhor em levantar voo para outras paragens, procurando cada qual sustento para si próprio. Ora, um dia em que debatiam esta grave questão, anunciaram ao prior que Frei Golxê pedia para ser ouvido em conselho. Creio que o senhor não ignore que esse Frei Golxê era quem cuidava das vacas do convento. Passava os dias perambulando de um marcado a outra do claustro, levando diante dele duas vacas magríssimas que procuravam ervas pelas fendas do pavimento. Criado até aos doze anos por uma maluca do país de Bou, chamada Tia Begon, e recolhido depois pelos frades, o infeliz apenas aprendera a cuidar das vaquinhas e a rezar o seu Pater Noster. Rezava-o em Provençal, pois possuía uma cabeça dura e um espírito pesadão. Embora um tanto visionário era um cristão fervoroso, dado ao silício e às disciplinas mais rigorosas. Quando o viram entrar na sala do conselho, simplório e embaraçado, saudando a assembleia com uma perna para trás, tanto o prior como o cônigo e todos os padres puseram-se a rir. Era, aliás, o efeito que produzia sempre que chegava a algum lugar com a sua cabeça já grisalha e a barbicha em pontas. Ele pouco se importava com as risadas. Meus reverendos, disse ele, num tom humilde, a torcer o seu rosário de caroços de azeitona, muita razão possui quem diz que os tonéis vazios são os que melhor cantam. À força de escafrunchar na minha cachola, creio ter encontrado a maneira de sairmos das nossas dificuldades. Sabeis que foi a tia Begon, essa boa mulher, que me tratou quando era pequeno. Deus a tenha em bom lugar. Como ela ficava alegre e maliciosa depois de ter bebido. Pois ela, por causa do seu modo de vida, conhecia as ervas da montanha melhor do que qualquer velho melro da cócega, compusera ela no fim dos seus dias, com cinco ou seis qualidades dessas ervas, um elixir incomparável. Há quanto tempo isso aconteceu? Penso, porém, que, com o auxílio de Santo Agostinho e a permissão do Senhor Abade, poderei tornar a fazer esse misterioso elixir. Nada mais teríamos a fazer do que engarrafá-lo e vendê-lo, o que nos permitiria enriquecer descansadamente, como fizeram os nossos irmãos da trapa e da grande. Mal teve tempo para concluir. O prió levantara-se, os cônegos agitaram-se, o tesoureiro, ainda mais alegre do que os outros, já lhe beijava respetosamente a ponta do escapulário. Depois, voltaram à mesa para deliberar e o conselho decidiu confiar as vacas ao irmão Trazíbulo para que Frei Golxê pudesse dedicar-se integralmente ao preparo do seu elixir. À custa de quantos esforços, de quantas vigílias, conseguiu Frei Golxê encontrar a receita da tia Begon, a história não nos diz. O certo é que, seis meses depois, o elixir dos Padres Brancos já se popularizara. Em todo o condado, em todo o país de Arles, não havia herdade ou granja que não tivesse no fundo da adega, entre as garrafas de vinho quente e os frascos de azeitonas, uma antiga botija selada com as armas da Provença, com um monge em êxtase, numa etiqueta de prata. Graças à popularidade do elixir, a casa dos Bernardos enriqueceu-se rapidamente. Levantaram de novo a torre de Pacome. O prió teve uma mitra nova e a igreja belos vitrais lavrados. Na fina renda do campanário veio parar toda uma companhia de sinos e de cinetes que, numa bela manhã de Páscoa, repicaram e tocaram conjuntamente. Quanto a Frei Golxê, esse pobre frade leigo, cujas maneiras rústicas tanto divertiam os frades, não mais houve questões com ele. Não se conhecia mais, senão o reverendo padre Golxê, homem de talento e de grande saber, que vivia completamente isolado das ocupações corriqueiras do claustro. Fechava-se o dia inteiro na destilaria, enquanto trinta frades percorriam a montanha à procura de ervas odoríferas. Essa destilaria, onde ninguém tinha o direito de entrar, nem mesmo o prió, era uma antiga capela abandonada, existente no extremo do Jardim dos Cônegos. A simplicidade dos bons padres a transformara em algo misterioso e impenetrável. Se acaso algum fradezinho mais atrevido e curioso subisse até a rosácea do portal, desceria logo a toda pressa, admirado por ter visto o padre Golxê com as suas barbas de feiticeiro debruçado sobre os fogões a medir os licores. E ao seu redor teria visto retortas, alambiques gigantescos, vidros de cristal numa extravagante mistura, a resplandecer magicamente por entre a claridade rubra dos vitrais. Ao entardecer, quando soava a última ave-maria, abria-se discretamente a porta desse lugar misterioso e o reverendo era visto dirigindo-se à capela para o ofício da tarde. Era digno de ver-se o acolhimento que lhe faziam ao atravessar o mosteiro. Os frades abriam alas à sua passagem, murmurava-se, ele é que sabe o segredo. O tesoureiro seguia-o e falava-lhe de cabeça baixa. No meio de adulações passava o padre com o seu tricórnio de abas largas colocado atrás como uma auréola. Passava olhando ao redor com a ar complacente para os grandes pátios, para os telhados azuis em que giravam cataventos novos para o claustro resplandecendo entre as colunatas elegantes e floridas. Cônicos de hábitos novos desfilavam dois a dois com ares de satisfação. É a mim que eles devem tudo isto, dizia para si mesmo o reverendo, e esse pensamento o punha sempre muito orgulhoso. Ele sofreu o castigo do seu orgulho, como o Senhor verá. Calcule que uma tarde durante o ofício ele chegou à capela numa excitação extraordinária, vermelho, esbaforido, o capuz decomposto e tão perturbado que, ao tomar a água benta, mergulhou as mangas até o cotovelo. Julgaram-se como oção por ter chegado atrasado, mas logo o viram fazer grandes reverências ao órgão e às tribunas em lugar de saudar o altamor. Depois, atravessou a capela como um pé de vento e se pôs a andar no coro de um lado para outro mais de cinco minutos à procura da sua cadeira. Já sentado, começou a inclinar-se, ora à direita, ora à esquerda, sorrindo com ar de satisfação. Um murmúrio de espanto percorreu toda a capela. cochicha-se de breviário para breviário. Que tem o nosso padre Golxê? Que tem ele? Por duas vezes o prió impaciente deixou cair o báculo sobre o lajedo para impor silêncio. No fundo do coro os salmos prosseguiram, mas as respostas não vinham. Eis que, em meio à ave, veram, o padre Golxê volta-se da cadeira e se põe a entoar com voz clara. Em Paris há um padre branco, patatim, patatá, tarabim, tarabã. Consternação geral. Todos se levantaram aos gritos, levem-no daqui que está possesso. Os cônegos perseguinaram-se, o báculo do Monsenhor agitou-se, mas o padre Golxê não via nem escutava nada. Dois frades vigorosos foram obrigados a arrastá-lo pela pequena porta do coro e cada vez mais alto continuava com os seus patatim, patatá. No dia seguinte, logo de manhãzinha, estava o pobre de joelhos no oratório do prior confessando a sua culpa em meio a uma verdadeira torrente de lágrimas. Foi o Elixir, Monsenhor, foi o Elixir que me surpreendeu, dizia ele batendo no peito e ao vê-lo tão arrependido mostrando tanta tristeza o bom prior também se comoveu. Vamos, padre Golxê, acalmar-vos. Tudo isso secará como orvalho ao sol. Apesar de tudo, o escândalo não foi assim tão grande como pensais. É verdade que a canção era um pouco hum, hum. Enfim, tenho esperança de que os noviços não a tenham ouvido. agora, dizei-me, como é que isso vos aconteceu? Provando o Elixir, não é assim? Passou um pouco da conta? Sim, sim, compreendo. O mesmo sucedeu ao frade Schwartz, o inventor da pólvora, fosse também vítima da vossa invenção. Mas, dizei-me, meu bom amigo, é necessário que vós mesmo proveis esse terrível Elixir? Infelizmente, assim é, Monsenhor. Para o sabor, para dar ao Elixir aquele aveludado, não confio senão na minha língua. Ah, muito bem, mas quando provais o Elixir por necessidade, ele também vos agrada muito? Sentis algum prazer nisso? Ai de mim, é verdade, Monsenhor, disse o infeliz avermelhando-se. Há horas que me parece ter um sabor, um aroma. Foi com certeza o demônio que me armou esse laço traiçoeiro. Por isso, decidi que de hoje em diante não me servirei senão da proveta. Tanto pior se o licor não for muito fino ou se ele não ficar bem num ponto. Cautela com isso, interrompeu o prior com vivacidade. É preciso não desconcertarmos a freguesia. O que tendes a fazer agora que estáis prevenido é ter cautela. Vejamos, qual a quantidade que precisais para prová-lo? Quinze ou vinte gotas, não é? Suponhamos vinte gotas. O diabo será bem esperto se vos apanhar com vinte gotas. Aliás, para prevenir todo e qualquer acidente, dispenso-vos de vir à igreja. Rezareis o ofício na destilaria. E agora ide em paz, meu reverendo, e muito cuidado, contai bem as gotas. Jesus, o padre reverendo poderia lá contar as gotas, uma vez que o demônio o tinha em seu poder muito bem seguro? A destilaria foi que ouviu bem singulares ofícios. Durante o dia tudo corria normalmente. O padre Golxê permanecia muito calmo, preparando os seus fogareiros, os seus alambiques, separando cuidadosamente as ervas, todas elas da provença, ervas finas, cinzentas, perfumadas, queimadas do sol. Mas a tardezinha, quando a infusão já estava pronta e o elixir arrefecia em grandes bacias de cobre vermelho, começava o martírio do pobre homem. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte. As gotas caíam do tubo num copo de prata dourada. Essas vinte, o padre engolia as de um trago quase sem prazer. Só a vigésima primeira lhe despertava desejos. Oh, essa vigésima primeira gota! Nesse momento, tentando escapar a tentação e ajoelhasse no extremo do laboratório, recolhendo-se aos seus padres nossos. Mas do licor ainda quente, subia um vaporzinho carregado de aromas que vinha girar à sua volta e que, sem a vontade ou com ela, levava-o outra vez para perto das retortas. O licor era de um belo verde dourado, debruçado sobre ele com as narinas dilatadas. O padre ia remexendo devagarinho. Nas lantejoulas que brilhavam naquelas pequenas ondas de esmeralda, parecia-lhe ver os olhos da tia Begon que riam e faiscavam olhando para ele. Vamos, mais uma gotinha! E gota a gota, o copo transbordava nas mãos do infeliz. Então, já sem forças, largava-se numa ampla poltrona e com o corpo abandonado, as pálpebras semi-cerradas ia saboreando o seu pecado aos goles, murmurando baixinho no remorso cheio de delícia. Ai, que estou a me perder, a me perder. O pior é que no fundo desse lixir diabólico ele encontrava não sei por que artes do diabo todas as baixas canções da tia Begon. são três comadres que falam de dar um banquete ou a pastorinha do tio André que vai ao bosque sozinha e principalmente a famosa canção dos padres brancos. Patatim, patatá, imagine a sua atrapalhação no dia seguinte quando os vizinhos da cela lhe diziam maliciosamente e padre goxê vós tinha cigarras na garganta ontem à noite. Então eram lágrimas desesperos e o jejum o silício e as disciplinas mas nada valiam contra o demônio do elixir todas as tardes à mesma hora a obra do diabo recomeçava durante esse tempo as encomendas choviam na abadia que era mesmo um milagre de Deus de Nimes de Ou de Avinhão Macélia o convento tomava dia a dia cada vez mais o aspecto de uma fábrica havia frades que cuidavam da embalagem outros da etiquetagem outros da rotulagem outros ainda do transporte o serviço de Deus perdia com isso alguns toques de sino mas a pobre gente do lugar não perdia nada disso não tenho dúvida até que um belo domingo de manhã no momento em que o tesoureiro lia em pleno capítulo o seu relatório anual enquanto os bons frades o escutavam de olhos brilhantes e sorriso nos lábios o padre Golxê precipitando-se no meio da conferência gritou acabou-se já não faço mais licor tornai-me a dar as minhas vacas que há padre Golxê perguntou-lhe o prió já desconfiado do que tinha havido o que há monsenhor há que ando a preparar para mim uma bela eternidade de chamas há que bebo sim que bebo como miserável mas eu não vos preveni que contassem as gotas há sim contar as gotas os copos é que seria preciso contar agora sim meus reverendos estou nesse estado três garrafas por noite compreendeis que isso não pode continuar mandai fazer o elixir que quiserdes que o fogo de Deus me queime e se tornará por as mãos o capítulo agora já não mais ria mas infeliz ficaremos arruinados gritava o tesoureiro agitando o seu grande livro preferis diz que eu fique perdido o prió então levantou-se meus reverendos disse ele estendendo a sua bela mão branca na qual luzia o anel pastoral há um meio de harmonizarmos tudo é a tarde não é meu querido filho que o demônio vos tenta sim senhor prió regularmente todas as tardes mas também agora quando vejo chegar a noite sinto suores como com o vosso respeito o burro decapitou quando pressentia os arreios está bem sossegai de hoje em diante todas as tardes recitaremos por vossa intenção a oração de santo agostinho a qual está ligada a indulgência plenária com isto aconteça o que acontecer estáis protegido é a absorvição durante o pecado oh muito bem muito obrigado senhor prió e sem perguntar mais nada o padre Golxê voltou para os seus alambiques ligeiro como um passarinho a partir desse momento todas as tardes no fim das orações o oficiante não se esquecia nunca de acrescentar rezemos pelo nosso pobre padre Golxê que sacrifica a sua alma aos interesses da comunidade oremos domine e enquanto sobre estes capuzes brancos prosternados na sombra das naves a oração corria no frêmito com uma ligeira brisa sobre a nave embaixo na destilaria atrás dos rubros vitrais ouvia-se o padre Golxê cantar como um desesperado em Paris há um padre branco patatim patatá tarabim tarabam em Paris há um padre branco que faz dançar as freirinhas trim 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 no jardim que faz dançar as para ler esse conto acesse www.poiteiro.com e para ler em Paris e Legenda por Sônia Ruberti